Esse teu sorriso se sentava claro Tem que não pensar, não pude lidar Que tem que não poderes voltar Aqui saudade de você Ai que vontade de te ver Mas no pensamento te tocar Te abraçar e pedir pra voltar Aqui saudade de você Ai que vontade de te ver Mas no pensamento te tocar Te abraçar e pedir pra voltar Saudade de você Hoje eu acordei, parei, amei e imaginei Esse teu sorriso se sentava claro Tem que não pensar, não pude lidar Que pena que não podemos voltar Ai que saudade de você Ai que vontade de te ver Mas no pensamento te tocar Te abraçar e pedir pra voltar Ai que saudade de você Ai que vontade de te ver Mas no pensamento te tocar Te abraçar e pedir pra voltar Saudade de você Quando você quiser Ai que discutiu Obrigado, pessoal.